salve salve galerinha beleza hoje dia 3 de novembro 2018 13 horas e 28 minutos temperatura 33 graus estamos aqui na rodovia rio bahia br116 assim digamos chegando aqui em muriare quem vem lá do norte muriare tem umas paisagens bem bonita aí vou filmar um pouquinho pra vocês aí eu não sei como é que tá o som do meu microfone andei mexendo um pouco ali e esse microfonezinho aí não é uma coisa muito de alta tecnologia um estéreo uma coisa assim é meio meio bagunçadinha às vezes mas ele faz uns barulho estranho aí ainda mais que eu tive que dar umas emendada nele aí com meio o meio mais ou menos a cidade de minas gerais cidade importante minas gerais em minas a topografia de minas é bastante elevada né com bastante descida morro subida e umas essas paisagens bastante bonita né vamos ter esse digamos assim essa essa topografia montanhão montanhosa dela né que nos dá um contraste diferenciado no céu azul bonito é bastante fazendas é regiões legais muito bacana essa região aqui leopoldina muriare laranjal e você acha a estrada muito gostosa de dirigir é perigosa porque é uma pista simples a estrada não é perigosa que é perigoso aos que estão andando nela né que não sabe andar então eu sempre falo isso então é ela é gostosa ela sempre serpentia assim né então é dar uma dirigibilidade gostosa se apreciar as paisagens dirigir com suavidade você vai perceber que é um é muito bom gostoso dirigir nessa região aqui e aproveite sempre a viagem dirija com mais suavidade com mais calma é esquece um pouco o foco de de chegar 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 ou iiii você vai de qualquer forma mas tira um pouco essa esse foco da cabeça de dia desacelera um pouco que o caminhão ele vai tocar do mesmo jeito foca na paisagem curte mais a paisagem e tira um pouco esse foco da ficar o tempo todo com isso na cabeça de ter que tocar 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 chegar chegar vai fazendo faz sua viagem tranquilo você vai chegar do mesmo jeito ela é pista simples né então é mesmo o pessoal costuma não respeitar muito ultrapassagem essas coisas assim e aí é onde que ela acaba se tornando perigosa um pouco e deixar vocês curtir um pouquinho aí ó a carga foi cancelada carregamento segunda-feira então vamos parar um pouco antes porque lá no cliente é o espaço é pouco vamos parar ali em leopoldina e assim que der liberar lá pra gente carregar a gente vai vai carregar e aí o o Tem uma universidade aqui também Que é bem Bem famosa Tem coisa que ninguém conta Fica com vergonha de falar Mas Parece que esconde Existem muitas universitárias Que fazem programa Na Veira da Estrada Para poder pagar A universidade Seus gastos E não é mentira Todo mundo sabe disso E não é só aqui É em vários lugares Até lá em Rosário Santa Fé Na Argentina As universitárias ficavam do lado da pista Tudo universitária Fazer programa para poder se bancar ali Tem muito E aqui não foge disso também não Bastante discreto aqui Não tem os contatos Mas tem Não são todos Algumas A gente nunca pode generalizar tudo É como falar que caminhoneiro é galinha É mulherinho que não vale É a mesma coisa Você não pode generalizar todo mundo Tem bastante Mas tem gente que não é Olha que paisagem top aqui Incrível Às vezes a gente está Que nem no meu caso Que eu sou solteiro Às vezes você está conversando Com uma pessoa ou outra Que não sabe muito de você Quando você fala Que a pessoa pergunta O que você faz Você é todo animado ali Achando que vai arrumar um namorado Que vai coisar Essas coisas Aí Depende que você fala O que você faz Eu sou caminhoneiro Acabou-se E a gente bloqueia Como se fosse Falar que você é um bicho Aí eu estou usando Uma tática nova Eu falo assim O que você faz Eu trabalho no ramo de logística Pronto Já dá uma melhorada Uma amenizada ali Para não mentir No ramo de logística Deve ser alguma coisa boa O que você faz Eu falo Eu sou Eu sou graduado Em operação De um maquinário De alto custo Da empresa Aí vai voar o caralho O cara é importante Lá na firma Na verdade É motorista Não Aí eu dou o status Ah o que você faz Eu trabalho na área de logística Sou graduado No implemento De alto custo Da empresa Sou responsável Por esse equipamento Tipo mantê-lo Em funcionamento E operar todo esse sistema Complexo Que a empresa possui Eu sou o único Que sou qualificado Trabalho sozinho Então eu que mexo Com esse equipamento Lá da empresa Ó Esse cara É fera É um PHD Aí né Importantíssimo Aí você resumir O que você faz Lá Sou motorista Da firma Mas é por aí O moído Vai ver Ninguém merece Muriaré Caralho Estamos chegando Vamos passar Muriaré Vamos mostrar Para vocês Chique Bacanizado Apertadinho Essas roazinhas Aqui Eu fico pensando Eu que viajei Lá por vários Países da Europa Fico pensando Tá ruim de que na Europa Vai existir uma rodovia Que corta um país inteiro Com essas características Aqui Carreirinha Isso aqui Não querendo Fazer essas comparações Que é um absurdo Isso aqui é carreiro De roça Lá na Europa Isso aí tem No meio das roças Mais um dia Nós vamos chegar lá Quem sabe Mas é aquela coisa Tem coisas Que Desagradam E tem coisas Que só existem No Brasil Temos coisas Muitas coisas ruins Mas tem muitas coisas boas Coisas que nenhum outro país tem Tem gente que tá lá fora Que Morre de saudade E vontade Dessa bagunça Dessa porra toda Que tem aqui no Brasil E não tem Às vezes como voltar Ou é muito difícil E morre de saudade Inclusive Eu né Primeiro lugar Falando de mim Eu como eu 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 fazia isso E todo mundo Lá fora faz É Ostentar a coisa De lá né Eu contava lá No Suíço Você também mostrava As coisas Ostentava as coisas É natural Mas por que Que a gente faz isso Mostrando Pô brasileiro É porque Lá ninguém se importa Com isso Lá ninguém Tá nem a bola Você tá andando Com a bolsa Louis Vuitton Ou você tá vestindo Calvin Klein Ou você comprou Uma Mercedes Um Volvo Ou um Um áudio Ou qualquer coisa Ou uma BMW Lá ninguém se importa Com isso Ninguém dá valor A esse tipo de coisa Então nós Nós Inclusive Eu Me incluí nisso Me incluo Nós lá fora O tempo todo A gente fica mostrando As coisas Para os amigos Que estão no Brasil Porque o brasileiro Ele se importa Para ele É muito Aquilo é coisa De outro mundo Ostentar Uma coisa Que ele tá lá Ele comprou Um iPhone Um carro Então a gente Eu fazia isso É natural Nós brasileiros Porque A gente faz isso Porque Lá não tem Para que mostrar Lá ninguém se importa Se você tá andando De BMW De carro As pessoas não ligam Para esse tipo de coisa Para eles é inútil Então Ninguém tá nem aí Para isso Agora No Brasil Não A gente A gente acha A coisa mais espetacular Do mundo Lá eles dão valor Num prato de comida Num piquenique Essas coisas Assim É o que Para eles Importa Aqui tem que diminuir Um pouco Porque nós não Passa tudo aqui Nessa Nessa fresta Aqui O comprimento É uma curva Então a traseira Da minha carreta Ela come Metade da outra pista Lá Quando eu faço Por mais que eu Traga bem juntinho Aqui Aí tem que Abrir Aqui por exemplo Para mim não passar Ali em cima Daquela moita Da lobada Eu sou obrigado A invadir Metade da pista Aqui ó Para poder A minha Última carreta Lá Não cair Não pegar O poste Por causa Do comprimento Vamos passar Aqui a ponta Sobre o rio Muriaré 74 metros Oi Meu amor Oi Papacapim Eu já estou Apaixonado A qualquer coisa Que eu vejo É Maria Carência Eu estou Tão carente Tão carente Que se eu for Na churrascaria O garçom fala Picanha Coração Eu já digo Oi Amor O garçom chegar Aquela piadinha O garçom chegar Coração Senhor Oi Já estou me apaixonando Já Uma falta Que faz Um corpo Essa vida De caminhoneiro Que você tem que Se abedicar De um monte De coisa Olha que entrada Bonitinha Aqui Essas armas A subidinha Valeu galerinha Vamos deixar o vídeo Pequeno Para não ficar Muito chato Só para vocês Verem Eu falo a verdade Essas cidades Aqui Elas não tem Estrutura De uma coisa Arquitetônica Não adianta Vim querer Fazer mimimi Não Porque é verdade É tudo Nos barrancos E nos caixotes Não que o povo Não seja legal Não que a cidade Não seja boa Não que a cidade Não tenha Vida Essas coisas Mas olha lá Para vocês Verem Tudo assim Caxote Não tem Assim Uma arquitetura Bonita Definida Entendeu É tudo Caxotão Nos barrancos Mas é legal Mas é Que eu Falo E mostro Então não é Eu querendo Desfazer nada É só isso mesmo O que eu quero dizer É que as casas Não tem Aquele desenho De casa bonitinha Com varanda Com área Algumas que não tem Nenhum terreno Para isso Estrutura Para isso Que é tudo morro Mas é Algumas Umas Outras Ainda vai Mas na maioria Assim é Tudo bloco Tipo Prédio Caxotão Uns barrancos Várias Leopoldino Também tem As ruas Bonita Tudo Mas no contraste De geral É mais ou menos isso Isso não desmerece A cidade Não desmerece O povo Não desmerece Nada É só Estou dizendo A alusão A imagem Que a gente vive De longe É só isso Mais nada Chico Um abraço Galera Tudo bom Dá um joinha No vídeo Estou sabendo Se está assistindo Meu vídeo E não está Se inscrevendo Se inscreve É tão importante Para a gente Você dar um joinha No vídeo A gente faz Com tanto carinho Tanto esforço Para vocês É o que Mantém o canal Não adianta Você querer negar É o que Deixa o canal Da gente Em evidência É quando você Dá um like Que você gosta Do vídeo Entendeu É o que ajuda E é o que Motiva a gente Então Bora lá Dar um like Então está bom Vamos passar PRF aqui Está indo Se fecha o vídeo É bonito Aqui Essas partes Aqui da cidade Parte baixa Da rodovia Essas árvores Essas sombras É É muito legal Eu gosto Eu acho Essa arborização Muito legal Fizeram um Ibis Aqui do lado Um hotel Essa rede O Ibis Aí Cara do céu É grande O que é isso Será Alguém pode trazer Uma informação Essa rede De hotel O Ibis Tem no mundo Todo Em tudo Você vai em Taiwan Tem Você vai na Suíça Tem Você vai lá Na Ilhas Canárias Tem Você vai lá Na Grécia Tem Ibis Isso não deve ser De um dono Só Isso aí deve ser Um conglomerado Uma rede grande Alguma coisa assim De hotéis Porque Se for só de um dono O cara é o homem Mais rico das galáxias Porque rapaz Não tem um encanto Desse mundo Que não tem Esse tal De hotel Ibis Isso aí É inacreditável Eu acho Que é uma das maiores Redes de hotéis Do mundo Assim Nesse padrão Assim De De hotéis De médio Pequeno Porto Hospedagem Barata Sei lá Em sentido É grande Valeu galerinha Tchau Chique Bacandizado Não esquece do like Tô te olhando Tchau